Música Eu comecei a gostar de música, eu tinha uns 8 anos, que eu comecei a criar algumas músicas, né? E o interesse veio a partir dos 8 anos mesmo. Eu comecei a fazer um coral também, quando eu era pequena, na escola. Então, assim, acabou que, por eu me envolver com a música, a música foi o que eu fui me aprofundando, foi o que eu tomei gosto mesmo. A música sertaneja foi mesmo, foi meio que, assim, era a música que a minha família ouvia, então, assim, foi meio que o meio que eu convivia, né? Foi o meio de música mesmo que eu ouvia. Então, assim, acabou que eu fui me encaminhando mesmo por esse caminho da música sertaneja. Mas, assim, eu comecei mesmo a me envolver com a música profundamente aos 15 anos, né? Eu comecei a cantar profissionalmente, porque eu tive um empresário que começou a investir. E aí eu comecei a me envolver profissionalmente mesmo na música. Antes eu cantava mesmo por cantar, só pra mim. Quando eu entrei, a gente pensa que tudo é muito lindo, né? A gente pensa que é um mundo meio que perfeito, que eu vou cantar, que eu vou fazer sucesso. É isso que a gente espera, né? Mas é um meio muito, como que eu posso dizer? Um meio que tem muita ambição. E a ambição acaba que as pessoas não pensam uma nas outras, não pensam, tipo assim, é o meu parceiro, ele canta também, mas eu também canto, cada um tá fazendo o seu trabalho. Não, é um querendo passar em cima do outro, é muita ambição. E eu tinha muita cobrança em cima de mim, até mesmo por eu cantar, o meu empresário me cobrava muito. Então, aquilo acabava que me oprimia. Eu me cobrava muito, eu ficava muito magoada, porque sempre que eu fazia um show, eu não recebia elogio do meu empresário. E a gente por si próprio já se critica, né? A gente não vê o lado bom, só o ruim, né? Então, aquilo me oprimia muito, me fazia muito mal. A minha avó também sempre foi cristã, né? E por ela ter conhecido a Novo Tempo através de uma amiga, a gente sempre que ia na casa dela, a gente acabava assistindo também, né? E essa amiga dela que conhecia a Novo Tempo me apresentou um testemunho de uma moça que também era cantora, e que através do Novo Tempo teve a vida transformada também. Esse testemunho, ele mexeu muito comigo, porque tudo que ela falou que vivia naquele meio da música secular, era o que eu vivia. Tudo que ela falou que se sentia também, era o que eu sentia. Então, assim, era como se Deus estivesse falando comigo através dela, daquele testemunho. Quando eu conheci a Novo Tempo, que eu comecei a ouvir as músicas, eu falei assim, gente, isso é música boa, eu gostei muito. E foi o que foi me moldando, e me chamou muita atenção os louvores da Novo Tempo. Eram cantores que, mesmo eu, por eu cantar já há muito tempo, então assim, eu conhecia bastante de música, e as músicas da Novo Tempo eram músicas que mexiam mesmo com o coração, músicas boas, de qualidade, e isso me chamou muita atenção. A partir disso, assistindo a Novo Tempo, assistindo alguns programas, conhecendo melhor, né, da palavra, aquilo foi me trazendo uma paz, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão, porque eu tinha já um meio musical que eu já vivia, e eu tinha cantava profissionalmente. Então assim, eu tinha compromissos com o meu empresário, com a minha produtora, e foi uma decisão muito difícil, mas ao mesmo tempo que eu sabia que era a melhor coisa que eu estava fazendo, era a decisão certa. A partir dali, eu tomei a decisão de chegar no meu empresário, falar para ele que eu não queria mais, e ele tinha que aceitar, mas ele não aceitou. Então assim, foi aonde eu busquei auxílio na palavra de Deus, e no Novo Tempo também. Para estar buscando, né, forças, e Deus, ele foi tão bom que ele proveu tudo. Um certo dia ele me ligou, falou assim, ó, se essa é a sua decisão, eu vou respeitar, você pode vir aqui, que a gente vai estar rescindindo o contrato, e você está livre para fazer o que você quiser. Nossa, foi a melhor coisa que Deus fez na minha vida, porque ali eu sabia que eu podia cantar para ele, que era o que eu mais queria naquele momento. Viver para Cristo é muito maravilhoso, e o que ele fez na minha vida, eu quero que, eu espero que, através do que ele fez na minha vida, ele possa fazer na vida das pessoas. Porque assim, às vezes as pessoas buscam, na música principalmente, fama, sucesso, dinheiro, e eu tive muito perto de muitas pessoas que chegou a isso, e nenhuma delas tinha paz, e nem felicidade. Muito pelo contrário, eram pessoas frustradas, e que buscavam no dinheiro a felicidade que elas não tinham. Eu acho que o meio de levar a palavra de Deus na música é algo que mexe muito com as pessoas, e mexeu muito comigo. O programa Caixa de Música eu acho que é o melhor, né? A gente acaba adorando a Deus ouvindo só, é muito bom. E assim, cantores que eu me inspiro, que eu gosto muito, é a Rafaela Pinho, a Ana Beatriz também. São cantoras que, são músicas que até parecem com o meu estilo de música, com o jeito que eu canto. Então, são músicas até delas que eu canto bastante nas igrejas. São cantores que eu identifico mais. Hoje, eu aprendi a amar cantar, porque antigamente eu cantava por obrigação. Porque era, a gente era muito cobrada, então assim, se eu não cantasse como a pessoa queria, eu não estava agradando. Hoje não, eu canto para agradar a Deus. E isso me traz muita paz, muita felicidade. A TV Novo Tempo, ela transformou a minha vida. Ela me trouxe muita paz, ela me trouxe a palavra de Deus de uma forma transformadora. Porque assim, a gente aprender da palavra de Deus, por aprender, é muito simples, né? Mas a TV Novo Tempo, ela me trouxe conhecimento mais mesmo pela palavra. Me trouxe mais conhecimento de estar mais perto de Deus, da comunhão mesmo. É diferente, foi transformador mesmo.